Pra você que não tá acreditando, dá uma olhada como tá isso aqui, ó Ó Aqui todo mundo com a sua senha já, distribuída em fila Esperando o atendimento Tá aqui, ó, não é conversa piada não Aí, ó, aí como é que tá isso aqui? Ó, aí como é que tá isso aqui? Aquela grossa lá furou fila, ó Olha lá, ó, ó Olha lá, é aqui na Big Vans, meu irmão Vem comprar sua van aqui Como que foi? Furou fila Essa moça de branco do palho aí furou fila Ó, tá vendo, ó, pessoal aqui Todo mundo esperando aqui, ó, pra você Comprar uma van aqui na Furgo Vans Na Big Vans, e aí tem gente até furando fila Vem pra cá, compra sua van também Vem pra cá, é aqui na Big Vans E na Furgo Vans, vem pra cá